Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Não deixe de libertação, alemão do homem, abençoe a minha graça e a sua força, venha a sua glória e a sua glória e a sua glória e a sua glória e a sua glória. Santa Maria, Mãe de Deus, Senhor e Pai, a glória e a nossa glória. Agora, a glória e a nossa glória. Pode, pode. 1, 2, 3, 3, 3, 4. Bicharço, vitória importante, saiu seu gol. Se não me falha a memória, você vinha ali chegando perto naquela primeira rodada. Você quase faz, o goleiro deu rebote, o Tibiri fez, aqui, você cabeceou, o Kersley completou, hoje saiu esse gol, estão buscados. Graças a Deus, é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo. A gente foi a primeira vez que não conseguiu fazer o gol, mas serviu de passe para a gente concluir o gol e hoje, graças a Deus, consegui fazer esse gol, é toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Desejar para a minha família, para os meus filhos, minha esposa. Tenho certeza que a gente vai chegar mais forte nesse mata-mata. Primeiro objetivo alcançado, que era o primeiro lugar do grupo, agora vem o mata-mata, é outro tipo de campeonato, talvez você vai pegar o globo, um adversário conhecido, foco total. Verdade, é um clube que a gente já conhece, vai ser um jogo bastante disputado, a gente já jogou contra ele esse ano, já vimos a dificuldade que foi lá no campo deles, em jogar com eles, mas vamos trabalhar, vamos trabalhar para que a gente possa chegar bem e quem sabe a gente passar dessa primeira fase de mata-mata. Jairinho, estreia melhor não podia acontecer, né? Disseram que você estava machucado, pai está on e mostrou em campo. É, como eu falei, pai está on e roteando ainda, mas eu quero falar uma coisa muito importante, só Deus sabe que eu passei nessa, não só eu como outros jogadores passando nessa pandemia, como eu cheguei aqui para mim foi uma reestruturação profissional, eu agradeci muito a Deus por esse gol, há três anos que eu não faço um gol e hoje eu tive a oportunidade de deixar um gol. Quero agradecer a torcida do ABC também, que poxa, nas minhas redes sociais sempre mandando mensagem de apoio, e minha família, eu quero mandar um abraço também para a minha comunidade, não vou deixar de falar da minha comunidade, Quadracen, Carobinha, estamos juntos, rapaziada. E, pô, muito obrigado ao clube da ABC, que abriu as portas para mim. E o primeiro objetivo do clube, né, era classificar em primeiro lugar, objetivo garantido, agora vem a fase de mata-mata, é outro tipo de campeonato, é se concentrar para buscar agora o acesso. É, agora é, cada jogo é um jogo, então a gente tem que focar cada passo, é, vai ser um jogo difícil, a gente sabe da importância do jogo, e procurar sempre sair com a vitória desses jogos, seja em casa, seja fora, a gente vai lutar até o final.